Chegamos no distrito de Barreiras de Caraúbas, na região do Cariri Paraibano, para mostrar um pouco da tradicional festa de Nossa Senhora do Desterro, que é realizada todos os anos durante o mês de agosto. E aqui estamos diante do mais novo letreiro que a comunidade ganhou, uma ação da gestão do prefeito Silvano Dudu. Fico muito feliz de ter inaugurado várias obras aqui. Entreguei um cemitério público, inaugurei uma quadra de esporte, onde entreguei uma praça pública aqui. Estou fazendo a reforma da escola João José de Alcântara, a reforma do posto-metro José Clemente de Queiroz. Tudo benefício para o nosso povo. Quando o poder público leva as coisas para o povo e o povo fica feliz, a gente que trabalha com amor e carinho, a gente fica mais feliz ainda. E um grande show desde ontem, na festa de padroeira do Distrito de Barreiras, onde a gente teve chapéu de balha de Felipe Santos, um grande show. E hoje, ainda é tempo, acabou a moradia de Silva, e está subindo o palco do Leite Gavião, que é um grande cantor, e sucesso no todo o Brasil. E hoje, ainda é tempo, acabou a moradia de Silva. AESSOAR- resume chtsense, pelos churros tengando-se andando-se que não medejaram-se para 구독 avitaru de Silva de Silva. E hoje, ainda é tempo, acabou a moradia de появição, e hoje, aparece consel Adventure, se amém, é tempo, concordiva cá que Integration tres em casa, e só com arabPor pé de Silva tá com maria de Silva. E hoje, ainda é tempo, acabou a moradia de Silva, a regularidade de Silva antes de사. Olha lá, eu quero agradecer pra você, Bruno, tamo junto E a região do Caribe Rio já é uma região basicamente assim Nossa casa, né? E muito feliz em estar vindo pra cá Tá curtindo esse evento E também tocando nele e encerrando hoje Com o nosso amigo Silvano Duru Ê, prefeito Remarcio! Um abraço do Gavião, tamo junto Satisfação de conhecer, viu? Tô aqui às ordens, sempre que precisar Pode encostar e pode mandar às ordens que nós estamos prontos